Seria realmente um atraso imenso e injustificável essa imposição desse ônus. Estive em 2018 com diversos institutos e também com a OAB. Estivemos em reunião em Brasília com o presidente, na época, Edson Garcia, presidente do INSS, discutindo justamente essa precária periciamento, na época ainda não era federal, e também quanto aos honorários na esfera administrativa. Ele, muito simpático à causa e também advogado, mas ele botou bem claro na mesa. Ele disse, olha, estou com 20 agências fechadas, estou aqui com um comunicado na mão de uma pessoa que está sozinha já na agência lá no Amazonas e está até ameaçando se matar. Não tem condição de continuar. E, por mais que eu requisite servidores, porque tanta gente se aposentando, e hoje nós já temos milhares de aposentadorias, e não há uma substituição desde 2014, quando o Tribunal de Contas da União já identificou essa deficiência. Aí estão fazendo a inversão, não é? Não resolvem, não destinam os recursos necessários, não colocam o pessoal suficiente, os servidores suficientes, nem há o número de peritos também suficientes, e aí querem transferir o ônus para o segurado. É a parte mais fraca, é a parte vulnerável, quando nós sabemos que 70% dos beneficiários do INSS têm um benefício de apenas um salário mínimo. Então, querem jogar, como jogar a reforma da Previdência, nas costas dos menos favorecidos. Mas, doutor Tiago, isso é importante que seja estendido para os outros estados, até porque, com essa mobilização da reforma da Previdência, ainda há muitos deputados aí que continuam com mandatos e que também podem aderir a esta causa.